Fala, meus amores! Hoje a gente vai prestar atenção nos sinônimos do se e somente se, tá? No se e somente se. Galera, o CESP, tá? Eles gostam de trazer alguns sinônimos do se e somente se que muita gente não se liga. Eu já vi até professor olhar a prova e não sabe que esses caras significam o se e somente se. Então, fica ligado porque essa dica é super importante. Então, vamos lá. Questão 22. A representação simbólica correta da proposição. O homem é semelhante à mulher, assim como o rato é semelhante ao elefante. Assim como da mesma forma tal e qual expressão equivalente. Então, ó, assim como, da mesma forma, tal e qual, expressão equivalente. Tudo isso aí são sinônimos de se e somente se. Gente, essas palavras que dão ideia de igualdade representam se e somente se. Quando você lê uma proporção, ó, A está para B, assim como C está para D. O assim como da ideia de igualdade. Ideia de igualdade, eu estou falando do se e somente se. Lembra que o se e somente se só é verdadeiro quando os valores lógicos são o quê? Iguais. Então, fica com o olho de Tandera ligado que quando eu digo, ó, veja. É Natal da mesma forma que é 25 de dezembro. É Natal assim como é 25 de dezembro. É Natal tal e qual é 25 de dezembro. Ser Natal e ser 25 de dezembro são expressões equivalentes. Tudo isso representa o se e somente se. Então, o homem é semelhante à mulher, se e somente se, o rato é semelhante ao elefante, ó. Se e somente se, só tem aí na letra o quê, gente? Letra A. Beijão. Fui.